Em 2006, eu era empresário, dono de academia. Eu amava o que fazia, mas ficava 16 horas por dia fora de casa. Um médico começou a fazer aula comigo. Esse médico começou a despertar o interesse de conhecer esse negócio da Herbalife, porque o médico estava fazendo Herbalife e não me chamou a atenção. Ele me convida para ir para um STS. Nesse STS, lá eu fiquei encantado com tudo que vinha na empresa. Saí de lá já sabendo que era uma empresa que eu ia fazer para a vida toda. A gente logo na primeira semana já tinha um lucro de 2 mil reais com os produtos na época. E a minha esposa saiu apavorada. Eu atuava na área de recursos humanos e eu não me via vendendo nada. Mas a gente estava construindo uma segunda academia na época e precisava entrar um dinheiro extra. E foi onde a gente visualizou a Herbalife para conseguir uma renda extra para acabar a segunda academia. E na verdade, com seis meses de Herbalife, a gente vendeu a primeira academia, que apareceu um comprador. E a gente já ganhava mais para a Herbalife do que ganhava de retirada na academia. Com um ano e dois meses, mais ou menos, a gente vendeu a segunda academia, que a gente estava em obra ainda, o prédio que a gente estava construindo. E agora faz dez anos mesmo que a gente só desenvolve a Herbalife, período integral, os dois. Eu estou apaixonada pelo espaço. Para quem não queria fazer, agora eu não troco esse método. A gente, na verdade, vai agregando as outras formas de trabalho a partir do espaço de vida saudável. O investimento não é alto. Qualquer pessoa pode ter um espaço de vida saudável. Ela é treinada para isso. E os ganhos é fora do mercado adicional. A carga horária de um espaço também é muito flexível. Para as pessoas hoje que estão desempregadas, entrando em pacotes de empresas e tudo mais de demissão, é uma oportunidade incrível. Porque não é um pacote fechado onde você tem aquele, se disponibilizar muito recurso. Então, hoje todo mundo pode ter um espaço de vida saudável, trabalhar junto com a família. Quem tem filhos, eu acho que é muito prático. O que me chamou a atenção foi a flexibilidade de horário. Até porque meus filhos eram pequenos. E hoje qualquer um pode ter espaço. Qualquer pessoa que queira desenvolver a atividade. Porque a gente, como tinha academia, trabalhei 12 anos com ele lá. A gente não tinha férias, não tinha décimo terceiro, não tinha qualidade de vida. E quando a gente começou a viajar com a Herbalife, essa é a parte que eu amo. Então, as viagens de reconhecimento, a gente gosta muito. Então, a gente sempre acaba entrando nas promoções, comprando a briga mesmo. O estilo de vida mudou muito. Eu acho que tantas viagens que a gente fez com a Herbalife, nesse período de 11 anos, a gente não faria se estivesse no mercado tradicional. Isso é fato, com certeza. Eu lembro que eu falei pra minha sogra que se em 10 anos eu estivesse ganhando 10 mil reais, eu ia estar feliz. No meu primeiro mês de negócio, nosso primeiro mês, a gente ganhou 10 mil reais. Então, eu falo que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não, eu falo que daqui eu não saio, daqui eu amei. Eu falo que nem me tira. Então, eu falo que foi isso. Eu falo que daqui eu não saio. Eu falo que daqui eu não saio. Obrigado.